Não sei quem é o senhor, mas eu vou conhecê-lo agora. Eu sou o Capitão Roda, aposentado do Exército Brasileiro e já, dá licença, o senhor serviu no 13BiB. Onde que fica o 13BiB? Não, mas não é, esse aqui é só o cosplay. Ah, é só? Ah, é um, como é que é o nome que você falou? Cosplay? É um fake. E você, quem é? Eu sou o William. Apresenta então aí o fake. O meu pai, na verdade, ele não foi do Exército. Ele é primeiro-tenente da Polícia Militar. Da Polícia Militar? Olha, bacana também. Depois que falam, acabou o que? Aí, eu falava que um colega muito bom, ele chegava aqui para mim, Por quê? E viva. Vibrava, né? Vibrava. Porque foi... Pegou a mãe dele, é o pai dele. Ele até hoje, assim, ele sente saudade da época. Você trouxe ele justamente para que ele se sentisse bem nesse ambiente. Isso, é. O senhor gostou, está gostando do evento? É bacana, recorda. Eu até aposentei. Já aposentou? Não, não pode se aposentar. Pode, porque eu tenho 86. Eu estou brincando com o senhor. Não, aposentar do trabalho, mas a vida não pode se aposentar, não. Tem que estar presente, né? É o que ele está fazendo agora, trazendo o senhor. 86 anos. Em 86 anos, o senhor saiu da casa e veio para cá. O senhor vai viver mais uns 10 anos ainda. Além do que o senhor já ia com essa visita aqui, vai ganhar mais 10 e assim vai. Parabéns, viu? É isso aí mesmo. Não deixa em casa, não. Tem que trazer. Acordou bem cedo, né? Acordou. É isso. Esse é de São Roque. De São Roque, de longe ainda. E vieram com essa viatura? Isso, é. Olha, aventureiro ainda. Parabéns, viu? Meu senhor, amor. Parabéns. Eu moro em Jundiaí. Jundiaí. E moro em Jundiaí. Eu gosto de contar as histórias das pessoas. No caso dele, ele prestou serviço na Polícia Militar. De que local? Em São Paulo. Em São Paulo mesmo. É um guerreiro aí aqui. Trabalhou em prol da população, né? Foi do segundo BP-Tran. Veio para a Ibiú, no interior. Em São Roque. E me aposentou em São Roque, né? Em São Roque. Vocês estão em São Roque. E por que você está com a bandeira de Israel? Isso. Por quê? Porque assim, lá no fundo tem uma ascendência. Tem ascendência israelense? E aí você gosta de mostrar, né? As suas raízes. Isso, é. E a camiseta do Exército Brasileiro? Então, assim, eu não fui militar. Mas como meu pai foi, e assim, a gente cresceu, seguindo a vida militar do meu pai. E você não foi? Não fui. Foi dispensado? Não fui dispensado. Mas acabou gostando desse ambiente, né? Sim, tanto que... É a viatura, você adquiriu ela de leilão, é isso? De colecionador? Então, na verdade, o rapaz pegou no leilão e eu adquiri dele. Legal. E você está preservando a história. Isso, é. Preservando a história. Ela pertenceu ao sétimo batalhão de infantaria blindada. Ah, foi do sétimo batalhão? Olha só, ele está com você hoje. E você não mexeu praticamente em nada, ela está inteirinha, né? Está inteirinha. Isso. Parabéns, mais uma vez, por você ajudar a preservar a memória do Exército. A memória, não. A vida, a história do seu pai, né? E é isso daí. Parabéns, viu? Que vocês tenham uma boa viagem de retorno lá. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para o senhor. Como que é o nome dele? É Roque Maria. Seu Roque Faria. Seu Roque Faria. Um abraço, seu Roque. É isso. Contando histórias. Seu Roque com 89, 86 anos aí. Veio por... 86? 86. Saiu de casa e veio aqui aproveitar o campo Piazão. Caiさん. E aí, eu acho que o chale?